Em uma semana, as ações de certa companhia valorizaram 20%. Na semana seguinte, desvalorizaram 20%. O valor das ações é... ele quer o valor das ações. Beleza? Ele quer achar o valor das ações. Repara, valorizar é a mesma coisa de aumentar. Desvalorizar é a mesma coisa de diminuir. Então, é uma questão de aumentos e descontos sucessivos. E toda a questão de aumentos e descontos sucessivos, a galera já botou. Qual é o macete? O CVM. O que é o CVM? O CE continha. O V volta uma casa. E o ME multiplica. Então, CVM. Continha, volta uma casa e multiplica. Mas o mais importante, quando eu uso o CVM, questões de aumentos e descontos sucessivos. Questão de aumento de um desconto, quer saber o que vai acontecer. Então, vamos lá. Aumentou 20. Diminuiu 20. Beleza? Aumentou 20. Diminuiu 20. Vamos lá. Continha. O que é continha? Continha de mais ou menos. Quanto dá 20 menos 20? Dá zero. Zero. Beleza? Agora, volta uma casa. Tu vem no número aqui e volta uma casa. Vem no número e volta uma casa. É isso que tu faz. Aqui fica mais 2. Aqui fica menos 2. Beleza? O M é de... Multiplica. 2 vezes menos 2. Isso daí dá... Menos 4. Zero com menos 4 dá... Menos 4. Acabou. Beleza? Então, de novo. Vem comigo. Continha. Faça a continha. 20 menos 20 dá zero. Agora, volta uma casa. Se eu voltar uma casa no 20, vira 2. Se eu voltar uma casa no menos 20, vira menos 2. O M é de... Multiplica. 2 vezes menos 2 dá... Menos 4. Aí, sobra o zero e o menos 4. Eu faço a continha do resultado. Dá menos 4. Se no final der menos, significa que é um desconto. Tá? E se no final der mais, significa que é um aumento. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Então, se é um desconto, significa que ficou o quê? Menor em 4% que o inicial. Marco Vira Vitória. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê-Teteca. O módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno. Você não está sozinho. Todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais 4 bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido. Um e-book. Um cronograma. É isso mesmo. Um cronograma. E mais 6 meses de acesso. É isso mesmo. Totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando. Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui. Seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de R$ 1.000. Mas hoje você não vai levar isso tudo por R$ 1.112. Você vai levar por apenas R$ 12 de R$ 26,58 no cartão de crédito ou R$ 2,57 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.